Sabe, Anocha Bebê, eu te trouxe aqui pra te falar uma coisa bastante importante. O quê? Você precisa deixar de ser infantil. Eu já te falei mais de mil vezes que esses negócios de ninjas não existem. São apenas coisas de desenhos animados. Já percebeu que você vive se esquivando de crescer, de se tornar uma pessoa mais madura e confiável por causa dessas coisas? Sim. Agora, será que você não quer sentar ali um pouquinho porque o meu bracinho já tá doendo? Ok. Mas, como eu sou um bom menino, eu percebi que a melhor forma de te devolver a sua saúde mental é deixando você de castigo. Sim. Deixando você crescer. Eu não vou mais ficar passando a mão na sua cabeça, entendeu? Não vou mais ficar te livrando dos seus apuros, você entendeu? Sim. Ainda bem que entendeu. Agora, eu vou ali rapidinho beber um pouquinho de água do filtro porque eu tô com muita, muita, mas muita sede. Você também quer um pouquinho de água? Anocha Bebê. Sim? Então você me espera aqui que eu volto já já. Será que pode me emprestar o seu aviãozinho? Obrigado. Fala, coé, coé. Dois ninjas das quebradas. Coé, coé, meu compadre. Me explica o negócio. É verdade que esses tal ninjas, ele tira os freios, tira os limites da situação e come. Um psicopata por dia, meu compadre. No café da manhã. É verdade isso, coé, coé? Sim, a mulher! E como é que eu faço pra ser o seu discípulo número um? Zicapê do marrom. A esporta de sangue que ninguém vê porque o saci fumou. A mulher! E esse será o tema da nossa live de hoje. Coé, coé, coé. Fica aí no escurinho que ninguém tá te vendo. Shhh. Fui. Ficou. 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 Ficou.